NERDINHOS TETUDOS FANS DE JOGOS NERDINHOS TETUDOS FANS DE JOGOS NERDINHOS TETUDOS FANS DE JOGOS NERDINHOS 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 FANS DE JOGOS NO YOUTUBE O JOGO É GRATUITO EU TENHO CERTEZA QUE VAI FAZER SUCESSO NO BRASILEIRO ADORA JOGO GRATUITO E EU FIZ BASTANTE VÍDEO SOBRE AS CLASSES E AS POSSIBILIDADES O ENDGAME É BEM GOSTOSINHO VOCÊ GOSTA DE MUITO CONTEÚDO PRA FAZER ENDGAME VELHO FICA A VONTADE OS COREANOS CHEGARAM A PEDIR DESCULPA PROS JOGADORES DO LOST ARK PORQUE ELES TAVAM SOLTANDO MUITO PET MUITO CONTEÚDO RÁPIDO E TIA MUITA COISA PRA FAZER NO JOGO E AS PESSOAS TAVAM FICANDO CONFUSAS PRA CÊS TERM UMA IDEIA TÃO MAIS DE 8 ANOS DE DESENVOLVIMENTO DO LOST ARK ONLINE NÃO É UM JOGO NOVO VAMOS DIZER ASSIM PORQUE É CLARO ELE JÁ ESTEVE EM PRODUÇÃO NA NA ÁSIA E A GALERA NÃO FICOU PARADA NÉ SE EU NÃO ME ENGANO SÃO 8 ANOS MESMO COM O JOGO JÁ RODANDO TEM HISTÓRIA PRA CARAMBA TEM VÁRIAS FASES JÁ VÁRIOS PATHS JÁ PROGRAMADOS O NOSSO SERVIDOR VAI COMEÇAR COM A HISTÓRIA DO ZERO ENTÃO ELE SÓ DEMOROU PRA VIM PRO OCIDENTE AGORA JOGÃO TODAS AS CLASSES DOS PERSONAGENS SÃO GOSTOSOSAS DE JOGAR TODAS TEM SEU NICHO TODAS SÃO PODEROSAS E SATISFATÓRIAS SE VOCÊS ESTÃO VENDO O PERSONAGEM SOCAR MAGIA TAMBÉM TODOS OS PERSONAGES SÃO BEM TRABALHADOS DESSE JEITO E É UM JOGO QUE TEM LOJA MAS É LOJA COSMÉTICA GALERA PÕEM DINHEIRO PRA COMPRAR SKIN PRA COMPRAR MONTARIA TÃO NÃO PRECISA FICAR PREOCUPADO COM Tipo assim AH EU VOU PRO PVP APARESSE UM CARA DO NADA COM 200 ITEM E ME MATA NÃO NÃO É PAY TO WIN SE VOCÊ QUISER VOCÊ PODE ATÉ COMPRAR UNS CONSUMÍVELS ALGUMAS COISAS ASSIM PRA FACILITAR SUA VIDA NÃO É NADA ABSURDO NÃO No lançamento eu tava cogitando Jogar de paladino Sorceres Talvez Berserker Mas não tem jeito velho Eu gostei muito dessa classe aqui Jogo bonito Jogo bonito Jogo bem feito Sensacional Descemos Tem uma areninha ali na frente Estou prevendo uma treta Ok Glorioso Retomando aqui Magia de fogo Magia de fogo E a gente DALLIS né DALLIS Também stunzinho Chato Agradável Perdi um pouquinho de vidas Um pote Sem problema Pra andar mais rápido Eu posso gastar um pouco Da minha barra de especial ali Que eu quase não uso Na hora de upar Que é o Teleporta Teleporta E aí nós temos um eventinho Que é bacana hein Eventinho de subida da torre aqui Corre Corre Olha o bicho vindo Vai pegando fogo Ah Comer uma mãozada Corre 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 Olha o bicho vindo Corre Vamos time Beleza Sobe 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 Não deixa o fogo chegar até aqui Cuspindo fogo pra caralho Esse demonião ali Dale time A molecada corre corre, ninguém tá triste, a molecada corre, ninguém tá triste, ai capeta, ai demônio Capeta, bom mesmo, de boa aí, sobe, sobe, a molecada sobe, sobe, ninguém tá triste, a molecada sobe, ninguém tá triste E aí, qual vai ser, agora tu vai ter que escolher, matar aqui essa galera primeiro, boa, vamos glorioso, elevador salvamos, build tranquilo E agora o pau vai entourar, vocês vão ver que é um jogo de action RPG, muito bem feito, as lutas tem bastante área onde o boss vai bater e tal, dá pra você desviar gostosinho A existência da barra do espaço pra você usar o seu dash, a sua esquiva, é muito legal, só que a essência do jogo é um MMO Você vai farmar muito, vai ter muita coisa pra fazer Conteúdo sem fim, tale, 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 tale Caramba, já soquei já, use a alavanca, então é isso, a gente tem que deitar o boss E usar a alavanca, agora sai fora Agora sai fora na humildade Humildade na, do Buda Der mole, já vou puxar o próximo alavanca aqui, hein Aí não deu mole, né Ele não é bobo desse tanto Tem uma lenhada de graça, hein Movimenta pra cá, movimenta pra lá Teleport Tale Tale, tô meio esturricado aí, desses furacões aí de fogo Mas de boa Conseguindo tirar ali os 12 mil de life dele, bem tranquilo Glorioso Boss tranquilo, boss suave Boss demônio Venha seu bunda de apertar linguiça Já dale Dale aqui, dale ali Dale aqui também Dale Dale Boa O dano tá forte Aí da frente, né, velho Não é brincadeira, não Suave Acho que é o último braço, hein Dale, dale, dale Empurra 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 Aí tomou um jato da água na cara Caiu lá de cima e GG Deve ter quebrado as duas costelas lá embaixo Perfuração de pulmão Quebrou uma perna E essa é a Dungeon King's Tomb Eu acho que da primeira vez que eu joguei o Lost Ark Eu gravei também um gameplay dessa Dungeon Que, pô, bonitona, né, gostosa de fazer Se vocês não conferiram e querem ver o gameplay da primeira vez Que eu joguei É mais um react, né Porque eu tava vendo tudo pela primeira vez Então tem no canal também Espero que vocês tenham gostado Beijo do Ogro Nosso conteúdo é diferente E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti